Eu cairão ao seu lado e deixe-me a tua direita, mas tu não serás atingido, assim que diz o Senhor, assim que diz o Senhor. Eu cairão ao seu lado e deixe-me a tua direita, mas tu não serás atingido, assim que diz o Senhor, assim que diz o Senhor. Amém! 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 E detenir a tua direita Mas tu serás a partir do Senhor Sim, filho, 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 Senhor Ao seu lado, que este rio, a tua direita, a chuva serás atingido, se vir o Senhor, se vir o Senhor, nunca irão. Ao seu lado, que este rio, a tua direita, a chuva serás atingido, se vir o Senhor, se vir o Senhor, nunca irão. Ao seu lado, que este rio, a tua direita, a chuva serás atingido, se vir o Senhor, se vir o Senhor, se vir o Senhor. Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.